Parlamentares defenderam nesta segunda-feira no plenário da Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de lei que moderniza as regras para licitações no Brasil. Conhecida como nova lei de licitações, a proposta pretende desburocratizar e trazer segurança jurídica ao processo licitatório. O relator da matéria na Câmara, o deputado Augusto Coutinho, lembrou durante a sessão plenária que a aprovação da medida vai tomar os processos mais transparentes. Nós procuramos ouvir todas as bancadas, todos os segmentos, para tentar ajustar um projeto que vá ao encontro do que o Brasil precisa na área de licitações. Tornar elas mais transparentes, tornar elas mais ágeis, punir a quem de fato faz a malversação do dinheiro público e fazer com que acima de tudo a transparência prevaleça. A licitação é um procedimento obrigatório para a contratação de serviços ou aquisição de produtos que precede a assinatura de contratos com a administração pública. O processo, exigido pela Constituição, tem o objetivo de garantir igualdade de condições a todos que ambicionam realizar um contrato com o que é da esfera pública. Durante a discussão da proposta no plenário, o deputado Vitor Lipe lembrou que a atual legislação vem trazendo problemas para o país e por isso precisa ser modernizada. Se existe uma unanimidade nesse país, é que a lei de licitações precisa ser modernizada, simplificada, porque ela vem trazendo grandes dificuldades aos hospitais públicos, às prefeituras, aos governos estaduais, às instituições de pesquisa, às universidades brasileiras. Todos nós acabamos sendo vítimas da complexidade da lei 8666 que precisa sim ser modernizada. Entre as alterações, o projeto aprovado pela Câmara pretende unificar as normas que já estão em vigor e revogar a atual lei de licitações e contratos administrativos, além da lei do pregão e o regime diferenciado de contratações, conhecido como RDC. A atual legislação, segundo os deputados, é atrasada e impõe aos investidores uma série de exigências burocráticas que não são justificáveis. Joaquim Passarinho esteve entre os deputados que fizeram esta avaliação. Nós precisamos simplificar, nós precisamos ajudar quem emprega, ajudar quem produz, ajudar quem paga imposto nesse Brasil e a nossa lei de licitações é muito antiga, tem mais de 25 anos. Precisamos ajustá-la, precisamos fazer adequações para que a gente possa melhorar e dar nossa contribuição para o país numa lei de licitações mais adequada, mais atual e que a gente possa ajudar o Brasil a sair da crise e voltar a gerar empregos. Por conta da falta de quórum, a sessão plenária desta segunda acabou sem votação do projeto. Se aprovada, a proposta valerá para administração direta e indireta da União, como ministérios e autarquias, estados e municípios. Também será aplicada para aquisições feitas pelos poderes legislativo e judiciário, fundos especiais e outras entidades controladas pela administração pública, como o Banco do Brasil e Banco Central. Com a colaboração de João Paulo Machado, reportagem Juliana Gonçalves.